Os cantos, está bem Rodrigo, vamos aliviar um bocadinho, a picadeira é mais pequena. Pronto, a primeira volta serviu para o cavalo realmente conhecer o sítio, etc. Como é que nós vamos agora testar e começar a trabalhar as nossas ajudas? Vamos fazer algumas transições, o que são isto? São variações, o cavalo tem três andamentos, tem o passo, o trote e o galope, e nós andamos a passo, que será para já o andamento mais fácil do cavalo, e iremos fazer algumas transições. As transições serão passo, parar, e parar, passo. Portanto, vamos aqui ensaiar uma transição parada, os ombros atrás, vamos lá parar. Parar, 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 ok, parou, como festa. Ok, passo, novamente descontraído, às indicações que nós vamos dar. Vamos tentar aqui nesta parede também, com alguma paciência, porque o cavalo ainda está um bocadinho. Descidado aqui com todo o ambiente, vamos atrás, sentar, sentar, vamos atrás, ok, e aí está. E uma festa, e passo. Ok. A festa, neste caso, que é sempre uma recompensa, às vezes até um contributo para a calma do cavalo, se repararam bem, foi feita com a mão do lado interior, ou seja, do lado dentro do picadeiro. Porquê? Porque cada uma das rédeas tem uma função específica, consoante o lado em que se está a trabalhar. Neste caso, que estamos a trabalhar para a direita, vamos fazer nova transição. Poderia? Mais forte o teu corpo, mais forte o teu corpo, mais forte, mais forte. Vamos parar, 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 sem deixar de atravessar, ok. Ótimo. Como eu estava a dizer, as rédeas, se nós separarmos entre a rédea direita e a rédea esquerda, ou a rédea interior e a rédea exterior, a rédea de dentro e a rédea de fora, a rédea de fora é sempre a rédea que tem um papel regulador. A rédea de dentro é a rédea que vai dar a indicação ao cavalo da direção a tomar, e muitas vezes do grau de encurvação que nós queremos. Queremos ver isso à frente quando começamos a desenhar um ciclo. Vamos agora repetir o mesmo exercício na outra direção, ou seja, procurar a tal simpria que se falou antes. Nós estamos a andar, porque o cavalo está a andar para a direita, e portanto iremos agora a repetir para o lado esquerdo. Vamos fazer uma diagonal, novamente uma linha imaginária, para que o cavalo no fim dessa linha fique a andar no outro sentido. Acaba bem antes do canto, para não fazeres o canto muito apertado, e isso aliviar o canto. Ok. Pronto, o cavalo aos poucos já vai tendo alguma descontração. Uma ou duas transições mais, vamos parar. Parar, parar, parar. Ok. Muito bem. Vamos seguir em frente. Neste caso, o que é que nós queremos? O rigor não vai tanto para a forma como o cavalo para, mas sim se ele para ou não. Nós temos que ir procurando e atingindo pequenos objetivos. De pequenas coisas em pequenas coisas, nós vamos atingindo objetivos maiores. Então, neste caso, o que pretendemos é que o cavalo faça uma paragem, independentemente se a paragem foi muito direitinha, se o cavalo realmente ficou um bocadinho desconjuntado, etc, etc. O que interessa é que vamos parar novamente, Rodrigo. Sentar, sentar, é sempre a cintura. Sempre a cintura. Ok. Por incrível que pareça, e há sempre muito este mistério, como é que o cavalo para sem nós puxarmos... Pode seguir, Rodrigo. Me curta um bocadinho estas rédeas, um pouco assim. Ok. Como é que o cavalo para sem nós puxarmos muitas rédeas, que é o que nós vemos muitas vezes nos filmes do Esther. Aqui o que se passa é que o cavalo tem um peso muito superior ao nosso. Portanto, todo o volume do cavalo, esta massa toda que o cavalo tem, este cavalo deve pesar quase 600 quilos, sensivelmente. E portanto, não será que a força dos nossos braços que nós iremos convencer o cavalo do que quer que seja. O cavalo tem que ser convencido com um acordo aqui de ajudas, que será o peso do nosso corpo, a maneira como vamos dispor o peso do nosso corpo em cima do selim, e depois fixar o limite. Neste caso, o limite que nós temos das rédeas é o comprimento das nossas rédeas, e será esse o limite que nós vamos impor ao cavalo. Não necessariamente puxar as rédeas no sentido de travar o cavalo, puxar muito a boca do cavalo. Até porque isso não é conveniente, porque a boca é uma parte sensível do corpo dos animais. Uma das partes sensíveis do corpo dos animais. E portanto, a boca serve para receber o contacto que nós queremos ter com o cavalo, e não necessariamente ser o ponto de partida. Ou seja, é na boca que se vai refletir tudo o que o cavalo faz com o corpo, e não nós impormos, através da força na boca, o que quer que dizemos que o cavalo faça. Ok, Rodrigo? Parece-me que o cavalo está melhor. E vamos aqui passar para a educação do cavalo, propriamente dita, que se confunde muitas vezes com a educação do cavaleiro. As coisas vão andando a par. Vais fazer outra diagonal, está bem? E o que é isto? Vamos procurar já... Nós temos um guia de treino para educar os cavalos, e que serve também de referência para os cavaleiros. Não só para os cavalos, mas para os cavaleiros. Então, o primeiro passo de todos é sempre o ritmo. O que é o ritmo? É que nós, para conseguirmos manusearmos este volume todo, esta massa que o cavalo tem, este peso todo, é sempre desejável que o cavalo tenha sempre... é sempre desejável fazê-lo em andamento. Porquê? Porque vamos aproveitar sempre a inércia do cavalo. Ora, o ritmo é uma coisa muito importante, porque deve ser constante. e não haver atropelos de ritmo. Ou seja, o cavalo deve manter o mesmo andamento. Nós agora vamos a passo e vamos procurar o mesmo ritmo e começar a desenhar o ritmo. O ritmo é sempre o primeiro objetivo de todos. A seguir vem a flexibilidade. A flexibilidade o que é? É a procura da tal simetria como nós procuramos. Vamos tentar desenvolver de forma igual os músculos e o uso dos músculos do cavalo para um lado e para o outro e isso fará com que o cavalo consiga obter àquela que é a nossa indicação. Logo, procuraremos fazer sempre igual para um lado e para o outro. Este ciclo já parece melhor. Muito bem. A intenção à queda de fora que deve ficar do lado. Ok, vamos tentar fazer agora o mesmo para o lado esquerdo. Vamos fazer uma diagonal. E sempre que houver quebras de ritmo, o que é que nós devemos fazer? É aí que entra o emprego das nossas pernas. Ou seja, as pernas vão ser responsáveis pelo ritmo, que é sempre o primeiro objetivo, é sempre o primeiro trabalho das nossas pernas e depois as pernas mais à frente verão, que terão um papel também muito importante naquilo que é a ajuda para o controle do lado exterior e do lado interior do cavalo. Ou seja, as pernas tanto servem para fazer o cavalo andar um pouco mais, ou menos, por favor, como também ajudar o cavalo nas voltas, naquilo que são, manter o cavalo direito nos exercícios. Vamos tentar fazer com um círculo também. Igual. E com isto já mostramos o que são diagonais. E agora estamos a tentar, vamos fazer um círculo para o lado esquerdo. Os círculos e os igrenais são de extrema importância porque, para nós testarmos, as paredes normalmente servem de referência para os cavalos e para os cavalheiros, mas muitas vezes escondem aquilo que são as falhas, as nossas falhas técnicas. Ou seja, o cavalo sabe que tem que ir junto à parede, mas nem por isso o cavaleiro vai controlar muito. E então, os círculos e tudo o que são exercícios fora da parede servem exatamente para testar se o cavalo, na verdade, está a responder às ajudas do cavaleiro, ou se sabe, pura e simplesmente, que deve... Outro círculo, desculpa. Ou se sabe, pura e simplesmente, que deve ir pela parede, e como já tem essa retina, estará sem grande dificuldade, mesmo que o cavaleiro não faça nada. Ok. O círculo deste movimento maior, está bem, porque eu digo que se não caia os mentes aqui dentro do canto. Vamos fazer a nova diagonal e mudar novamente de direção. Tendo já controle sobre o ritmo e trabalhando já a flexibilidade, através do círculo, através das mudanças de direção, nós iremos chegar a uma terceira etapa, vá lá, do nosso guia de trabalho, que é nada mais nada menos do que o contacto. O que é o contacto? O contacto é a sensação que nós temos através da força do cavalo. Ou seja, nós podemos determinar que tipo de contacto nós queremos. Há uma coisa que ele está a falar, que eu não sei. E isso, muitas vezes, é provocado, não pela força que nós temos nas rédeas, mas sim pela forma como que queremos que o cavalo desloque o seu peso. O contacto é sempre uma coisa, ao sentido, resultado daquilo que é o emprego do movimento do cavalo. Mas sim de uma deslocação de peso, o contacto resulta exatamente igual. Ou seja, o cavalo deve chegar ao contacto, deve chegar ao limite que nós queremos e não nós informarmos a forma como o cavalo deve alongar o pescoço ou não. A única coisa que nós temos é o limite. Nós trazemos o limite e depois provocamos quando chega esse contacto, através do movimento do estudo do cavalo. Vamos agora tentar fazer uma linha interior. O que são linhas interiores? Lá está, vamos fazer um teste um bocadinho mais difícil, entre aspas, que é deslocar o cavalo da parede e tentar fazer uma linha direita entre a linha do meio e a linha da parede. Nós, vulgarmente, chamamos que é uma linha de 3 quartos picadero, ou de 1 quarto picadero, depende do sítio onde se começa a contar. Eu preferir chamar uma linha interior, manter o cavalo direito, olhar sempre, o cavaleiro deve olhar para o sítio onde o cavalo se é deslocado e deve manter a mesma pista. Atenção, o cavalo está a descair para a parede. Eu digo, é isso. Baixa as tuas pernas. Exato. Houve aqui um pequeno zig-zag, vamos experimentar outra vez. Faz já uma linha interior, por favor. Não amares as tuas mãos aí. Eu digo, é isso. E as pernas aqui é que vão controlar. A mesma, no seguimento daquilo que estava a dizer há pouco, atenção que o cavalo está a descair para a parede. Eu digo. Exato. E isto serve até para o cavalo ficar mais ativado pela técnica. Ou seja, nós quando queremos depois, passamos a uma fase já estamos a ir focar o cavalo e não só para o cavalo ficar na nossa posição, às vezes depois esquecemos e começamos a fazer o núcleo do pito. Não é? 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 e a nova transição ao passe, não amares as tuas mãos aí, atenção, novamente a troca, com muito chequinho, e senta bem, relaxa na hora, e exato pernas e troca. Perfeito, muito bem, esta é a partir do momento, só que não me deu um tecido, não está? Claro, Pedro, está bem, mas não falta a cento de caminhão da escola. Ah, pois, em termos de termos de matos parece que o mesmo do português é mais... É, é, para fazer palmas de canal, faz, faz, não há de estravar, está bem? E... a malta agora é aquilo. Só vai aqui à casa de lá, e não... Ah, é o 35, é normal. Não, achar os seus famos em ar, não é, não é, não é, sim. Por enquanto é isso, que é uma superlável, já sabia que sem dificuldade nenhuma, é de lá, É, é para ir fazeando, para ir, e não sei o que, a não ser que achasse, não seria, Pa, achar que não tenho jeito nenhum... Não, não... Que mesmo... Porque tu me incomoda, não sei o que, no trabalho, mas a gente não tem jeito, Não, imagina, mas não... não bate nada, mesmo. Não... No início tive que ir proibular, não faz ginástica, não sei o que, a avenirado que tens... Ou seja, se começar nestas erradas, tem que ser complicado, tem que vestir, também, Senão, ao invés de pé, andava, e com paciência, não... Um bocadinho, sim. E se mantém o ritmo, isso sai num bom círculo, está bem? Vamos fazer uma diagonal. Olha a intenção que é o garbaco. Mas ele já montava a cala. Ok, a minha direita já montava o tirou, nós vamos fazer a paz. Vamos controlar a armamento do ritmo de trabalho. Isso, perfeito. Muito bem. A gente vai para ele. Ok. Muito bem, pode estar as pernas. Fique-se ao mínimo, não a gente está a ver, está bem? É só que puxar os nossos pedidos. Ele pode tomar com o outro, não é? O que aconteceu? Não foi claro. Não foi claro, não foi claro. Ele fez um tempo ali no hospital. Ele também está o topo do picadero. Sempre devagar, está bem, Rodrigo? O trote tem que não terminar a gestão sem trote, só. Tem que encurvar o cabal, Rodrigo. O rei dele tem que encurvar o cabal. Muito bem. Manteve o ritmo do trote perfeito. Boa posição. E isto tem que atender a custa, mas também não é necessário. Fazer o que custa mais a trote. Porque estas telas... Porquê ficar no círculo? Porque o círculo dá-nos um controle maior sobre o cabal. Não tínhamos grande interesse em continuar pela parede e o cabal fazer a parede, a impulsão daquilo que era a sua referência, é o que nós chamamos de uma bengala. A parede é uma bengala para os cabalos. Então, no círculo, nós conseguimos controlar a mesma direção. Desculpa. Foi isso. Atenção para não correr, para o cabal não correr, está bem? Exato. Perfeito. Temos o cabal descontraído. Não deixe perder o ritmo. É só ficar, mas o teu corpo tem que ficar, está bem? Exato. Vamos ficar aqui no círculo, Rodrigo. É sempre que esta rédea de fora vai ter que determinar muito o que é o controle do cabal. Não amares as tuas mãos, não amares as tuas mãos, está bem? Isso. Sempre, ele vai ter que produzir um bocadinho a passada para sair a galope, está bem? E a perna de fora vai ser muito suave, vá, galope. Perfeito. Fica, fica, rédea de fora, Rodrigo. Para cá, para cá, para cá, e, exato, vai, vamos por a paz, a troca, está lá. As rédeas estão um bocadinho compridas, está bem, Rodrigo? Quero de interlação, troca, 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 corta, corta, corta um bocadinho os seus rédeas, corta um bocadinho, está bem? É que ele está além. Isso. É muito importante. Vamos produzir um bocadinho o troca, vamos produzir, 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 a galope, fica no círculo, Rodrigo, a rédea de fora, está bem? A rédea de fora, fica, rédea direita, traz a galope ao círculo, perfeito, e, troca, troca, rédea de fora, tensão que estás a marcar um bocadinho as suas mãos, aí, e, exato, no círculo, Rodrigo, a rédea direita, rédea direita, rédea direita, exato, que é para a manhã, que é para o intervalo, e vamos por a paz, está bem? Deu aqui uma bela lição ao cavalo, e, em breves traços, esta é sempre a primeira etapa onde se confunde depois a educação do cavalo com a educação do cavaleiro, porque até então o cavaleiro não há paz, mas ele não tem controle no cavalo, porque anda a sujeito pela guia, pelo comandante, o instrutor, o professor, como é que me deram? Há um mundo infindável de observações e conceitos, e é por isso que alguém disse que isto é uma arte apaixonante. Obrigado a todos pela vossa presença, espero que tenham gostado, e, se não, nos vimos antes até com o ano. Veste amanhã. Desculpa a mim mesmo, pois. Veste. E obrigado ao público. A minha fãs lá, não é? Tanto que era para ser hoje. Vamos fechar o cavalo aqui ao meio, está lá? Não amares as suas mãos aí, por aí, tens de descansar, tens as suas mãos. Ó a casa. Fazer o cavalo aqui ao meio, e... Vai vir lá agora, Mário. Perfeito. Muito bem. Perfeito. E, já. Vamos desmaltar. E, já, 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 já.